A vida de Isadora não vai ser nada fácil, pois além de Matias incomodar, seu noivo Joaquim será igual ou pior que Matias. Vou passar para vocês os detalhes neste vídeo. Sejam todos bem-vindos, convido para que inscrevam-se e ativem o sininho de notificações. Vamos aos próximos acontecimentos da novela. Isadora vai sofrer muito após ficar noiva de Joaquim e Matias vai acabar estragando tudo. Após o salto de 10 anos que vai acontecer na novela, o começo da segunda fase vai ser só sofrimento para Isadora, pois Úrsula, que está interessada no dinheiro da família, fez Joaquim conquistá-la e quer que a leve para o altar. E esta decisão só trará problemas. Isadora estará muito parecida com Elisa e Joaquim, que a conheceu em sua infância, está aguardando por sua chegada em Campos no início da segunda fase da novela. Mas Joaquim vai se mostrar um homem ruim e não vai querer que Isadora trabalhe na fábrica, pois para ele Isadora tem que se dedicar somente aos estudos, a cuidar de casa e da família. Mas aconselhado por Eugênio, mesmo contra sua vontade vai conseguir uma vaga de gerente de vendas para Isadora na empresa, mas vai armar para que dê tudo errado e ela não se saia bem no trabalho. Nessa altura, Davi vai chegar como Rafael na fábrica de tecelagem e vai mudar toda a história, pois ao conviver diariamente com Isadora, vai nascer um sentimento natural que ela nunca sentiu, pois desacreditou do amor após tudo o que aconteceu com Elisa. Enciumado, Joaquim vai perceber a cumplicidade entre eles e vai fazer de tudo para sabotá-los. Dissimulado, Joaquim até mesmo vai dar um beijo em sua noiva em frente de Davi, colocando uma meta impossível, mas que Isadora vai conseguir alcançar com a ajuda de Davi. Durante o jantar de seu noivado, a situação vai complicar, pois Isadora vai dormir no trem e Davi não vai querer acordá-la, deixando Joaquim furioso com o atraso, tendo uma crise de ciúmes ao descobrir que foi Davi quem ajudou a chegar na cerimônia. Por insistência de Eugênio, Joaquim vai pedir desculpas a Davi por seu comportamento, mas Matias vai estragar todo o clima na hora do pedido de casamento, pois vai ter uma crise e vai acabar com tudo na frente dos convidados que ali vão estar presentes. deixo mais vídeos para que vocês possam conferir nos cards. Sejam todos bem-vindos ao canal e até mais!